Cachorro no pé Já não posso me esquecer de ver Tô cansado mas criei coragem Vim aqui me perdoar Cachorro no pé, no agu Sem o seu amor Joga fora tudo que você fez Foi pra me machucar E me responda quando terminar Eu tô cansado de ouvir falar DJ Ricardo e o som da galera O meu DJ tá, meu bem Agora Eu lhe dei todo o meu amor E você me deixou Agora E com a força da paixão Diz o coração que chora Eu lhe peço pra me perdoar Só se for agora Essa aqui eu fiz Lá pro forró do escondidinho Lá de Campo Grande Do meu amigo Marcinho e Marcel Sucesso Sucesso, cachorro no pé E homenagem ao forró do escondidinho Vai! No meu DJ No meu DJ, no meu DJ, no meu DJ Vai dançar porró, tem que ser no escondidinho No meu DJ, no meu DJ, no meu DJ Vai dançar porró, tem que ser no escondidinho Vai! No meu DJ, no meu DJ, no meu DJ Vai dançar porró, tem que ser no escondidinho Vai! No meu DJ, no meu DJ, no meu DJ Vai dançar porró, tem que ser no escondidinho No escondidinho a bancada é diferente, cachorrão bota a gente, o negócio é de latar A poeira tá dormindo, porró aqui vai até o sol raiar No escondidinho a bancada é diferente, cachorrão bota a gente, o negócio é de latar A bancada aqui é porroseira, cachorrão não pega, vai até o sol raiar No miúdi, no miúdi, no miúdi, pra dançar porró tem que ser no escondidinho No miúdi, no miúdi, no miúdi, pra dançar porró tem que ser no escondidinho No miúdi, no miúdi, no miúdi, e pra dançar porró tem que ser no escondidinho No miúdi, no miúdi, no miúdi, pra dançar porró tem que ser no escondidinho No escondidinho a bancada é o campo verde, o meu amigo Marcinho e Marcelo Bolsonaro Vai cachorrão DJ Ricardo e o som da galera, o meu DJ tá meu bem No miúdi, no miúdi, no miúdi, pra dançar porró tem que ser no escondidinho No escondidinho a bancada é diferente, cachorrão bota a gente, o negócio é de latar Minha poeira tá sumindo, porró em cada uva vai até o som Vai no miúdi, no miúdi, no miúdi, pra dançar porró tem que ser no escondidinho No miúdi, no miúdi, no miúdi, pra dançar porró tem que ser no escondidinho Vai, 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 vai Vai, 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 tá chorando ela Marquinhos você deixou Vai, 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 vai Amazonas, eita menina Eita, ai, 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 ai Outra menina Oh, oh, oh O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Tem lua cheia, tem chapéu, tem jibão Tem cavalo de morão, traquejando uma boiada Tem dois aços, três sachimba e um barreiro Um pé no imbuzeiro aonde Encontra a passarada Tem dois aços, três sachimba e um barreiro Um pé no imbuzeiro aonde